Barbosa tocando para Edson Carioca, observa a movimentação na área, que bola venenosa, olha o gol! Vanderson com a sobra, Ener Valencia, ajeitou o corpo, não finalizou, tentou driblar e perdeu! Categoria, hein? Que jogadaça! Edson Carioca sensacional! Arranca, olha pra bola, levanta a cabeça, olha pra bola, levanta a cabeça! Edson Carioca sensacional! Jean Carlos na entrada da grande área, Gilberto Edson Carioca de fora! Música 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 Música